Decorrem a bom ritmo as obras no estádio do Dr. José de Matos, de forma a poder receber os jogos da Liga 3, a começar pela recessão olorosa no dia 3 de dezembro. A Viana TV visitou o estádio do Sport Cofianense e mostra-lhe alguns dos melhoramentos que estão a ser realizados. São questões de pormenor exigidas pela área de competições da Federação, que passam nomeadamente pela altura da rede de vedação, que de acordo com as últimas normas ou terão que ser retiradas, ou terão que ser substancialmente reduzidas. Portanto, a opção foi, até atendendo à amplitude deste complexo esportivo, de pelo menos nesta fase não retirar a vedação, e portanto ela vai ser reduzida para o mínimo que é definido pela própria Federação. Há também, isto já tem a ver mais com a comodidade dos próprios associados, nomeadamente daqueles que têm acesso à zona de camarotes, portanto ali uma beneficiação em termos da zona de camarotes, é criada também ali uma zona para o catering, para os parceiros institucionais da Sport Cofianense Fofolçado, e também é criada, isto é aqui uma exigência da própria Federação, uma sala de imprensa, portanto, onde vão ser realizadas, a partir do momento que a equipa transita para aqui, serão realizadas conferências de imprensa, portanto num local ali no topo norte dos camarotes. Isto já não é visível ao associado que vem assistir ao jogo, mas foi a questão central colocada pela Federação, que tem a ver com todo o corredor de acesso aos balneários, e portanto é que foi, basicamente está a ser fechado para impedir que haja qualquer problema em termos de segurança com todos aqueles que são participantes nos jogos, e portanto foi feita também ali uma pequena limpeza dos balneários, quer para o balneário da nossa equipa, quer para os balneários que vão ser utilizados pela equipa de arbitragem, pela equipa visitante, e também é criada aí uma zona de segurança para as viaturas, quer da equipa de arbitragem, quer do visitante. São alterações exigidas pelo próprio setor de competição da Federação, algumas delas, para nós, colocam-nos alguma estranheza em função daquilo que temos observado noutros estádios onde a nossa equipa se tem realizado, mas bom, quem manda decide, e neste caso é o setor de competições da Federação, e portanto estão a ser cumpridas as diretrizes desse setor, da entidade organizativa, e portanto neste momento já uma autorização prévia para que a equipa transita aqui para o Dr. José de Matos, com a salvaguarda das condições do relvado, portanto há necessidade de aprimorar algumas zonas do relvado, que estão realmente bastante desgastadas em função da muita chuva que caiu aqui na nossa região, e portanto pensamos que em princípio haverá condições para que o próximo jogo, que será no dia 3 de dezembro, já seja disputado aqui no Dr. José de Matos. Com estas obras, ficam criadas as condições para que a equipa sénior possa jogar até ao final da próxima temporada, 2024-2025, no estádio Dr. José de Matos. A partir do momento que fica concluída aqui a obra no campo número 1, ficam criadas as condições para que a equipa sénior possa efetuar aqui os seus jogos, sabendo que naturalmente essa decisão compete sempre à administração da Sport Clubianense Futebol Assado, e portanto a Sport Clubianense Futebol Assado na época passada tomou uma decisão, ao fim e ao cabo, que acabou por replicar este ano, que foi iniciar a época no Manoel Machado e a partir de determinado momento transitar para o Dr. José de Matos. Neste momento, a última informação que nós temos por parte da administração é que o objetivo é jogar o que resta desta época e a próxima completa aqui no Dr. José de Matos. e portanto, também, na nossa opinião, não faria sentido estar a fazer o investimento que se fez se não houvesse esse compromisso na próxima época para continuar aqui a jogar. Estas obras estão orçadas em cerca de 50 mil euros, valor comparticipado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e pela SAD do Clube, liderada por Guéry Raulino. Em relação aqui ao campo número 1, há também um apoio do município que já tinha sido deliberado há bastante tempo e que acabou por não ser utilizado porque na altura a opção foi que a equipa jogasse no Manoel Machado e no caso de haver trabalhos extra que ultrapassem o apoio do próprio município há um compromisso do investidor em completar a verba necessária para o pagamento das obras. Certo é que se tudo decorrer dentro da normalidade, o regresso do suporte vianense ao estádio Dr. José de Matos vai acontecer no dia 3 de dezembro, frente à Olorosa, na 12ª jornada da Liga 3, jogo marcado para às 15h. E aí, o regresso do suporte vianense ao estádio Dr. José de Matos vai acontecer no dia 3 de dezembro. E aí, o regresso do suporte vianense ao estádio Dr. José de Matos